Olha, atualmente pelo menos mais de mil óbitos esperam numa fila para saber sobre o motivo da morte, se realmente foi a Covid-19. Sami, Dana aqui conosco, Sami, isso mostra que os testes aqui no Brasil precisam ter mais efetividade, não é Sami? É, não são só os testes, né? Isso nos obriga a uma leitura muito mais cuidadosa dos dados. Rodrigo Constantino é economista, eu também, eu trabalho com modelagem quantitativa. Eu queria ler uma frase curta do Ministério da Saúde ontem. Atualmente, isso foi ontem, né? 1.269 óbitos aguardavam investigação laboratorial. Com a chegada de mais testes de diagnóstico aos estados e melhoria de fluxo dos laboratórios, essa espera pelo resultado tem sido reduzida. Para se ter uma ideia, dos 407 óbitos confirmados hoje, que foi ontem, por Covid-19, 112 ocorreram nos últimos três dias. E os demais, que são 295, antes desse período. Por quê? Eu peguei um gráfico, isso é do Ministério da Saúde, Brasil. Eu peguei um gráfico, queria mostrar para vocês, eu tenho modelado o vírus, né? Junto com os médicos. Sempre que tem final de semana, você tem queda. Por quê? Porque o expediente é menor, o diagnóstico é menor, então tem queda. O que aconteceu esta semana? Esta semana a gente teve queda. No domingo, na segunda, então quer dizer, a gente vinha de 63. Sábado já não é lá essas coisas, porque é de sexta para sábado, de sábado para domingo. Então de sábado para domingo veio o dado de domingo, 24. Aí veio o dado de segunda, 21. Aí todo mundo, ah, todo final de semana é isso. A curva está caindo, a curva está caindo. Não é bem assim. Aí veio segunda. Segunda para terça, 56. Aí terça foi feriado. Terça para quarta caiu, 41. E aí ontem veio 211. Não é, isso só o Estado de São Paulo, não é que morreram 211 ontem. É que parte daqui que estava subclassificado, juntou aqui. Então tem que tomar muito cuidado, porque foi feito um alarme por muitos veículos de mídia que a gente bateu um recorde, estava fora de controle. Mas não, é só uma redistribuição disso. É óbvio que a pandemia nos preocupa. É óbvio também que a gente ainda não está no pico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Seria uma espécie de sazonalidade entre os dias da semana. Dado que o dia, o vírus não tira folga, dados, então anote aí, de sábado são ruins, domingo são péssimos, segunda são péssimos e quando tem feriado afeta, que é o que aconteceu essa semana. Então vamos ficar de olho, tentar fazer as análises corretas para que a população não entre em um estado de choque maior do que já está, porque obviamente o vírus preocupa. Falando agora um pouco de mercado, teve o remédio Rendemesvir, que todo mundo achava que funcionava, aí foram feitos testes, parece que não, as bolsas aí desanimaram com isso. Então a Europa, nesse momento, opera negativo. Então você tem Inglaterra caindo 0,76, França caindo 0,70, Espanha caindo 1,20, Alemanha caindo 0,77, Itália 0,11. Quando a gente olha o mercado brasileiro lá fora, que já está aberto, aqui a bolsa abre às 10, mas lá está em pré-abertura, a bolsa cai pouco, cai 0,42 as ações brasileiras na bolsa americana. E por fim, o dólar. O dólar bateu agora R$ 5,57. Eu volto na segunda-feira com mais Finanças e Economia e, quem sabe, análise de dados.